Quando nós nos conhecemos, no segundo percebemos Que nós dois, tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois, a impressão que eu sentia Era que te conhecia, há muito tempo atrás A primeira vez que eu vi você A primeira vez por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar onde fomos, até mesmo que falamos, eu guardei Era fim de madrugada, a chuva fina na calçada Eu te segurei, a primeira vez que eu beijei você A primeira vez, outras vezes nós nos vimos E em cada vez sentimos que o amor se cedia em cada beijo Nos abraços o desejo explodia em nós Numa noite inesquecível, controlar foi impossível Tudo aquilo sós A primeira vez, o amor se fez Na primeira vez, acordávamos sorrindo Cada vez, cada vez era mais lindo amanhecer Era tanta poesia, transbordando em seus dias Que eu nem posso crer Que naqueles dois amantes Tanto amor não foi bastante Pra evitar o fim A primeira vez Na primeira vez Quando nós nos conhecemos No segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia existir naquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia Há muito tempo atrás A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez